Vamos então, já convido a Ângela Quecha Barbosa, cantando Estrelinha. Vai lá, Ângela! Boa noite, boa noite, Jurásio, boa noite, Vila Rica, e agradeço a presença de todos. Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar, pra te alegrar tem até vagalume Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar, pra te alegrar tem até vagalume Tem dias que vai piorar, saudade vai apertar Tem dias que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto Enxugue esse rosto